Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo mostrando os próximos desafios dos eventos sazonais que vai chegar nesse Update 6. Depois a gente faz um vídeo mais detalhado sobre as novidades, tá bom? Então hoje a gente vai ver o que a gente vai ter de novidade na série 6, que é chamada de Custom. O pessoal achou que ia ter body kit, um monte de coisa nova, mas era só a temática do jogo mesmo. Então para quem é novo no canal, não se esqueça, já se inscreva e na descrição do vídeo tem uma lista de dicas de Forza Horizon para você aproveitar melhor o jogo. Para quem não sabe, no Forza Horizon 5 a gente tem as 4 estações que toda quinta-feira atualizam a estação. Verão, outono, inverno e primavera. Lembrando que está tendo desafio para pegar o Nissan GTR Nismo e eu já postei no canal o vídeo que como faz para pegar muito, muito fácil. Então esses aqui vão ser os prêmios da série 6 conforme a gente vai fazer nas 4 estações. Por exemplo, a gente vai fazer verão, outono, chega no inverno, a gente completou 80 pontos dos desafios. Você vai poder pegar aqui o Honda NSX-R GT, que é um carro muito raro no jogo e é um carro muito, muito rápido. É super apelão e muito fácil de andar na classe S1. Completando os 160 pontos, a gente vai poder pegar esse Forza GT40, que é um carro lendário. Eu não sabia que esse carro era lendário. Eu acho que eu nem andei com esse carro. Talvez seja um carro difícil de comprar. Deixe aí nos comentários se você acha que tem na loja ele. Então a gente tem aqui o primeiro evento sazonal que vai chegar na próxima quinta-feira. Por enquanto a gente está fazendo o evento sazonal para ganhar o Nissan GTR Nismo. Esse aqui vai ser o próximo e completando 20 pontos dos desafios de verão, a gente vai poder pegar um Ascari. Que é um carro que tinha no Forza Horizon 4, um carro muito, muito bom. Tomara que ele seja bom aqui. Esse carro tem um histórico de ter uma manobra excelente. Tomara que seja uma opção para a gente correr em Guanajuato na classe S1. Lembrando que o modo online a partir do dia 29, que eu acho que vai dar na terça-feira, vai ser totalmente novo, entre aspas. Vai ter algumas novidades para a gente. Completando 40 pontos aqui do evento de verão, a gente vai poder pegar esse Jaguar, que é lendário. Mas eu acho que esse carro aqui tem na loja, tá? Deixe nos comentários se eu estiver errado. Aqui a gente tem os desafios do Forza Tom. Aqui a gente tem desafios diários para a gente ganhar pontos no sazonal. E Forza Points para a gente comprar carro aqui na loja, que está mostrando no cantinho. Na sequência a gente tem corrida online em equipe para ganhar um Porsche 356. Essa cor está muito bonita. Aqui a gente tem dois Event Labs aqui. Um é para ganhar esse Toyota aqui, que é esse modelo aqui. Eu acho que ele é de evento sazonal, então o pessoal vai querer fazer isso aqui. A gente tem esse outro evento aqui, que vai dar esse... Isso aqui eu não sei o que é. Com certeza o pessoal vai deixar nos comentários aí falando o que é. A gente tem Playground Games aqui, para a gente ganhar um Honda NSX normal, ano 92, que é um carrinho bom. Aqui nós temos Radar de Velocidade, Área de Velocidade, Placa de Perico, para a gente ganhar apenas Super Wheelspin. Aqui a gente tem apenas uma corrida, que é uma crítica aí da galera que gosta de... né? Mas é meio chatinho mesmo. A gente só tem uma corrida, vai dar cinco pontos pelo menos. Aí é uma corrida de Cross, meu Deus. Para ganhar esse Morgan aqui, que eu não sei o que é. Aqui a gente tem um desafio de foto. Aqui a gente tem um evento de Horizon Open, que é corrida online. Isso aqui também é no modo online, tá? Quando tem esse ícone aqui. Então precisa da internet. Aqui a gente tem um evento de colecionáveis. Aqui a gente tem um novo evento, tá? Isso aqui para mim é novo. Isso aqui é um evento de drift, onde aqui tem um tal de... Uma pontuação aqui, 7 barra 18. A gente já vai poder de cara andar com esse modelo aqui, eu acredito, tá? Esse carro aqui tem como você apertar um botão, que ele fica tração traseira ou tração nas quatro rodas. Achei interessante a tecnologia desse carro. E aqui a gente tem o modo rivais, que a gente vai poder andar com o Ascari, tá? Vai ganhar quatro pontos. Aqui a gente tem a loja do Fusaton, que vai dar uma McLaren para a gente e um Velosterine. Eu não achei interessante, né, nenhum desses prêmios aqui que vai dar para a gente na loja do Fusaton. Mas para quem é novo no jogo, né? Porque eu tenho certeza que eu tenho esse carro aqui e esse aqui é certeza absoluta. Agora a gente está aqui no evento sazonal de outono. Que a gente fazendo os desafios aqui de outono, a gente vai poder pegar essa McLaren 765LT. Tomara que esse carro seja bom, né? Esse modelo de McLaren aqui não tem um histórico de ser muito, muito bom, tá? Mas vamos confiar que seja bom, pelo menos para a gente colocar na classe S1 aí. E completando 40 pontos, a gente vai poder pegar a Ferrari Enzo, que é um carro bom no modo online. Não sei se esse carro aqui é tão lendário assim, eu acho que ele tem na loja. Aqui a gente tem os desafios do Fusaton, que é muito bom. Desafios diários, que vai atualizando a cada dia. Atualiza um desafio diário. Esse aqui está liberado primeiro e esse aqui vai liberando nos outros dias. É muito bom isso aqui. Tem a lojinha do Fusaton, que a gente vai ver depois. Aqui a gente tem corrida online para a gente ganhar um Ford GT. Essa corrida aqui em equipe dá 10 pontos. A gente vai ganhar um Ford GT, que é um carro excelente. Um carro muito, muito bom. Dois Event Lab. Isso aqui é porque essa temática aqui, pelo que eu estou vendo, é o Horizon Custom, né? Então ela está tendo uma pegada diferente. Estou vendo que está vindo muito Event Lab. O único prêmio que eu estou vendo aqui é desse Ford Fiesta aqui, que a gente vai ganhar. Esse aqui eu não sei o que é. Na sequência, a gente tem aqui a área de velocidade, um desbravador e uma área de drift para a gente ganhar Super Wheelspin. E a gente tem uma corrida aqui de velocidade para a gente ganhar o Lotus Elise 99, que é um carrinho bom, hein? Mas ele tem na loja. Na sequência, a gente está vendo aqui que nós vamos ter uma caça ao tesouro. Esse aqui é um desafio de tirar foto. Dois desafios no modo online, cada um dando dois pontos. A gente vai ter um eliminador que eu estou fazendo e estou gostando demais do eliminador. E pelo que eu estou vendo, depois que a gente concluir esse evento de drift que está aqui no cantinho, ele vai valer para todas as estações. Nós temos a lojinha aqui que está dando para a gente um Radical. Esse carro aqui não tancou e é um carro que eu acho muito, muito bonito. É um carro de corrida mesmo. A gente tem um 911 GT2. Esse modelo aqui eu também já tenho. Aqui tem muitos carros para jogadores novatos. Estou vendo que está chegando muitos jogadores novatos, então está mais interessante para eles a loja do Forza Tom. Nós estamos agora no evento sazonal de inverno e tem dois carros aqui que para mim são carros normais. Principalmente esse ATS aqui, eu acredito que ele tem na loja, mano. Eu não estou lembrado. Não vejo o pessoal andando com esse carro igual andava no Forza Horizon 4, que é um carro super apelão. Eu acho que ele tem na loja. Deixe aí nos comentários o que você acha. Completando 20 pontos, leva ele. E a gente tem esse Porsche aqui que eu já acho que é um carro que só vende num leilão. Esse modelo aqui eu acho que eu não andei com ele ainda no Forza Horizon 5, principalmente no modo online. A gente tem aqui os desafios do Forza Tom e os desafios diários. A lojinha do Forza Tom vai dar um pio. Ah, pelo menos parece que vai ter alguma coisa interessante na loja, hein? Horizon Arcade. Corrida online aqui eu acho que vai ser de cross, tá? Eu acho que essa corrida online em equipe vai ser de cross, porque eu estou vendo aqui um SUV. E esse circuito aqui do estádio é de cross. Aqui nós temos dois Event Labs. Um deles está falando aqui que a gente vai pegar o Volkswagen Type 2. Esse aqui eu não sei o que é. Aqui a gente tem jogos da Playground Games para a gente ganhar um Honda Civic 2016. Um radar de velocidade para a gente ganhar um Super Will Spin. E aqui a gente tem uma corrida de velocidade para a gente ganhar um Bentley 2017. Carro super pesado. A gente tem aqui desafios de fotos, dois eventos online aqui para a gente fazer, um colecionável. E esses dois aqui vão ficar para todos os eventos sazonais. Então é importante fazer esses dois aqui que os pontos deles vão servir para todas as estações. A loja do Forza Tom a gente vai ter esse Pio P50. Esse modelo aqui eu acredito que ele era de evento sazonal. Então vai ser um carro mais interessante que eu já vi, se realmente foi ele mesmo. Ou mais interessante para a gente comprar na loja do Forza Tom desde quando foi lançado o jogo. Inclusive ele vai ter que ser a capa desse evento aqui, porque os primeiros prêmios lá, aquele ATS lá não dá. Beleza, nós estamos aqui no evento de primavera, que eu acredito que vai ser um dos melhores. Para mim o pior, deixa aí nos comentários qual que foi o pior para você. Para mim foi o de inverno, eu achei fraquinho o do inverno. Esse aqui vai ser muito bom e os restantes, tá? Menos o do inverno, pelo amor de Deus. Porque esse aqui completando 20 pontos, a gente vai pegar essa maquilarinha que é nova. Eu vi o pessoal falando que ela é nova. E vai voltar aqui, eu vi o pessoal aí triste porque não conseguiu pegar a Ventador SVJ. E ela está aqui novamente completando 40 pontos. Então vai ser bacana isso aqui. Nós temos os desafios do Forza Tom, desafios diários. A loja do Forza Tom vai ter essa Ferrari 458S, que foi muito rara no começo do jogo. Eu acho que eu ganhei uns 300 milhões com esse carro aqui no leilão. Lembrando que na descrição do vídeo tem a lista de dicas aí, incluindo de leilão. A gente vai ter uma corrida online em equipe aqui. Pelo que eu estou vendo, vai ser de rali e vai ser com os modelos aqui JDM. Dois é Ventilab aqui, sendo que um vai dar um Audi R8 2013. Vou ver se eu consigo colocar esse carro aqui na classe A. Aqui nós temos radar de velocidade, placa de perigo, desbravador. Só para a gente ganhar o Will Spin. Aqui a gente tem corrida de rua com um design muito bonito aqui. Essa corrida de rua está muito bonito isso aqui. Horizon Tour. Isso aqui a gente só fazendo corridas com os amigos e já completa isso aqui. Nós temos aqui também a caça ao tesouro. Desafio de tirar foto. Dois eventos online aqui, que só vai dar dois pontos. Para quem não tem acesso do modo online do jogo. Esses eventos aqui só dão dois pontos. Então, às vezes, você pode fazer outras coisas para você completar. E esses dois desafios aqui vai valer por todas as estações. Essa aqui já é a última estação do jogo. Loja do Forza Tom. Essa Ferrari aqui eu acho que ela não é mais rara. E esse carro aqui também não é raro. Então, a única loja mesmo que eu achei interessante foi aquela que estava dando o Pio P50. Então, deixe aí nos comentários qual foi o evento sazonal, a temporada que você achou mais fraquinha. Eu não gostei do inverno. Achei que os prêmios lá foram fracos. Mas o restante eu gostei muito. Principalmente a loja do Forza Tom. Então, espero que tenham gostado. Deixe o like e mande um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva para você aproveitar todas as dicas que estão aí na descrição do vídeo para você. E até o próximo vídeo.